É gravado! Temos cima, então vai brilhando! E as oportunidades vão surgindo! Vai deixando a gente cada vez mais feliz! Nossa! Portilha maravilhosa! A profeta do nosso garrado, querido garrado! Cimar vai crescer aqui o seu avanço! Nos primeiros tempos, começando o segundo tempo, aqui na região do Rio de Janeiro, aqui na região do Rio de Janeiro, chegando a segunda nação do Rio de Janeiro! Aí tem o Rio de Janeiro! Ajeitando, tenta ir na saída de bola do título nacional! Mandador no grupo de ataque! Vem, no ataque! Vem, no ataque! Vem, no ataque! Faz uma jogada! Vem, no ataque! Ajuda a barcação! Vem, perante a costa de bola! Emporando o gelino! Vem, carregando no pé direito! Vem, rogando no meio! No joelho! No pico daquele ano! Tenta ajeitando o pé direito pra ninguém! Tô assim! E o salveiro do nacional! Então tranquilo pra segurar a fome e sair jogando! Os dois! O arco, no atento do time do nacional! O arco, no atento do time do marco! Chegou o time do marco! Vai descer na bola pelo medo! E pedindo a minha cabeça que, Deu brancar e seu chão só! O arco botou na frente! Chegou o arco! O arco, dentro do time do nacional! ali com o Elano, ali o Alfredo, pode empatar o jogo, autorizou o árbitro para bater no Alfredo, bateu, olha o gol, o bom jogo, vai ter a chance agora então para converter para o time, o seu merece de propósito, autorizado para querido, olha o gol, vai tomando pouca distorce, olha o Sassá, do outro lado ali o gol do Peru, autorizou ali o árbitro, olha para a batida, aí tudo certo, vai para a caminhada, pegou direito o Peru, e o quinto ajeitou com todo o carinho o gol do Peru, concentrado ali no centro do gol, esperando a autorização do árbitro, o Leandro, comissão do Barbosa, partiu para a Loura, para a direita o Rovini, agora vai ali o Leilson, pode botar o Nacional na frente, tomou pouca distância o Leilson, a batida está lá, está lá no fundo da rede da Cicê, o São Maranhão e o São Genito, centro à frente, cabeça de Maranhão, autorizando o fuzilão, para a pointe. Não! Brasileirão não, todo o moro do Nacional tem o gol do jogo de V12, Voilà o.. 4, researchers! Inscreva-se! Mas, se fizer a GoiSर 21... Internacional tem a responsabilidade de botar o Nacional, então ia subir o Cariaco! Aqui na Copa Solد há bruncante da 엄청 menorza! Boa, São Genito! Campeão! Eu estou muito emocionado. Pelo meu time, eu sou fundador do nacional. Eu, meu irmão e a galera aí toda aí. fomos campeões pela primeira vez no bom gosto muito honrado jogamos com dignidade, perdemos o time foi muito à altura do nosso time também e aí, muito agradecido agradeço o Beto de coração, meu cumpadre Júnior e o Neto que está ali em cima também muito obrigado valeu nacional, te amo é a festa é a festa é a festa é a festa parabéns parabéns ao nacional, parabéns a todo mundo claro que a gente vai agradecer a todos a polícia militar, a prefeitura municipal do Tóia, os colegas como o Marcelo, como o Beto como o Neto Cimetel e vou fugir no coisa que Jesus, que não compareceu mas nos ajudou e resumindo agradecemos muito eu sei que você não ama mais ninguém ficar por amar tá bom hoje que tá meu coração tá machucado demais é um atleta do amor André, eu visto o gato gabo, viu tamo junto meu filho, um abraço amores canta comigo o tio Marcelo me imagina eu prometo que te faz feliz e aí eu sei que você é um atleta do amor